Bom dia, crianças. Bom dia, primeiro ano. Hoje é aula de matemática. Preste bastante atenção. Primeiro, eu queria mostrar para vocês que eu estou aqui junto com o sapo bocarrão. Lembra da história? Gostaram da história? Pois essa história vai nos ensinar hoje alguns conceitos matemáticos. Na nossa última aula, nós aprendemos um sinalzinho que a gente chama de sinal de adição. Lembra? A gente aprendeu até a fazer com o dedinho. Adicionar, igual. Não foi? Mas nessa aula, nós vamos estudar sobre o sinal de subtração. Ele é um sinalzinho só assim e ele serve para tirar. Subtrair significa tirar. E nós vamos estudar. Tá bom? Preste bastante atenção. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria mostrar para vocês um sapo. Um sapo bem, bem guloso. Acima desse sapo, vocês estão vendo que tem muitas moscas. Vamos contar quantas moscas tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove moscas. Então, vamos lá. Se eu tenho nove moscas voando em torno da lagoa e o sapo bocarrão comeu exatamente três moscas. Então, eu vou tirar, subtrair. Então, eu vou tirar três mosquinhas. Uma, duas, três. Com quantas moscas eu fiquei? Seis. Exatamente. Isso é subtrair. Tirar. Preste mais atenção nesse desafio. Agora, eu tenho o passarinho, que também fazia parte dessa história. Lembra o que o passarinho gostava de comer? Minhocas. Vamos contar com a tia quantas minhocas eu tenho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito minhocas. Sabe, esse passarinho guloso comeu exatamente sete minhocas. Então, nós vamos tirar, subtrair sete minhocas. Vamos com a tia. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. O que sobrou? Exatamente. Uma minhoca apenas. Gostaram desse desafio? Que outros animais tinha, então, na história do sapo bocarrão? Lembraram? O rato. Lembram que o ratinho gostava de comer? O ratinho gostava de comer queijos, nozes e sementes. Então, vamos contar comigo quantos queijos eu tenho aqui. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu tinha oito queijos. E o ratinho com melão comeu exatamente quatro queijos. Então, vamos tirar, subtrair esses quatro queijos. Conta quatro, ó. Um, dois, três, quatro. Então, oito menos quatro é igual a quatro. Muito bem. Outro desafio. Tínhamos também, além desses animais, o sapo bocarrão, o pássaro, o ratinho. Também tínhamos o jacaré. Que jacaré da bocona, hein? E esse jacaré com melão gostava de comer o quê? Sapos. Exatamente. Esse jacaré gostava de comer sapos. Então, vamos resolver esse desafio. Eu tinha na lagoa, cinco sapinhos. Desapercebidos, o jacaré veio e comeu dois. Vamos fazer a subtração. Eu tinha cinco sapinhos e comi, o jacaré comeu, dois. Sobrou quantos? Três sapinhos. Exatamente. Então, cinco menos dois é igual a três. Vamos mais um desafio. Agora, não com animais, mas com objetos e frutas. Por exemplo, vamos fingir que o nosso coleguinha Joseph levou para a escola maçãs para o lanche. Sim. E ele levou seis maçãs para o lanche. Lá na escola, Joseph comeu apenas duas, porque ninguém consegue comer tantas maçãs assim. Quando ele comeu duas maçãs, uma, duas, quantas maçãs ficaram? Quatro maçãs. Então, seis menos dois é igual a quatro. Outro desafio, hein? Vamos fazer um desafio agora com bolas. Bolas de gude. Vamos dizer que Joseph... Não, Joseph já foi, né? Vamos colocar o Pedro. Pedro, Pedro e Samuel levou para a escola seis bolinhas de gude. Brincou no campinho, brincou, brincou e acabou perdendo uma. Quantas bolinhas de gude agora o Pedro e o Samuel têm? Vamos lá? Seis. E ele perdeu uma. Com quantas bolinhas ele ficou? Cinco bolinhas. Exatamente. Agora, o último desafio, tá? Vou colocar aqui o nosso coleguinha, que a tia está morrendo de saudade. O Antônio. Vamos dizer que Antônio tinha cinco caixinhas. Cinco caixinhas. Que ele guardava os seus brinquedos. Um dia, Antônio deixou lá na varanda da sua casa duas caixinhas. A chuva veio, molhou e estragou essas caixinhas. Vamos fazer essa continha? Ele tinha cinco caixinhas e acabou perdendo na tempestade duas caixinhas. Quantas caixinhas agora o Antônio tem? Exatamente, três caixinhas. Cinco menos dois é igual a três. E aí, crianças? Gostaram desse novo desafio da matemática? Lembrando que a gente não pode usar calculadora. Nós vamos usar a nossa cabeça, os dedinhos, palitos ou desenhos. Tá certo? Agora é hora de vocês praticarem aí em casa. Quero ver se realmente aprenderam e se estão bem espertos na matemática. A tia Nara amou passar essa manhã com vocês. Tchau. Beijinho. E até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.